Bom rapaziada, rapidinho aqui antes de começar o vídeo, tá? Quem quiser, me segue lá no Instagram, que é arroba canal5, beleza? Todo dia eu tô postando um mini tutorial de cada campeão, tá? Tô começando aqui ó, de A a Z, comecei aqui no Atrox, já tô na Keitla. Você tem aqui a fotinha do boneco, runa, itens, matchup e um pouco sobre o meu curso. Se você quiser saber mais sobre o meu curso, é só clicar aqui nesse story. Beleza rapaziada? Não se esquece de deixar o like aí na gameplay e bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay. Dessa vez vamos jogar de Silas aqui na Django. Silas ou Silas, tanto faz a sua pronúncia. E o seguinte rapaziada, esse jogo aqui eu pensei em vários tipos de build. A build padrão dele foi o AP, a build tanque que eu já fiz uma vez. E tem até uma build misturada com tanque, com life steel, que eu acho que é a build que eu vou fazer. Que é o seguinte, tá? Vai ser uma build, vamos dizer que inteligente. Vou explicar já já pra vocês. Caraca, o Dink tá ali sozinho, mano. Será que alguém pega? Oito segundos pro meu bagulho. Ela vai ter que correr pro outro lado, tá safe. Nossa, duas killzinhas pra mim. Perfeito, mano. Perfeito. Melhor início de jogo que esse não tem. Bora. Só bora. Seguinte rapaziada, eu vou fazer uma build meio que misturada, tá? Eu vou fazer tanque com life steel, só que vai ser uma build, entre aspas, adaptativa ao time inimigo. O que que é isso? Eu olhei o time inimigo já na seleção de campeões e eu já sei mais ou menos a build que eu vou fazer. Beleza? É uma build tanque, tá? Mas é uma build que eu olhei bem o time inimigo, pensei quais são os bonecos que tem, o quanto tem de CC, dano AP, dano AD e eu vou fazer a build, tá? Conforme vai passando o jogo, eu vou falando pra vocês o que que eu tô fazendo. Beleza? Então bora. O Silas, ele faz a jungle rápida porque ele vem com esse item, nem esse item, né? É o itemzinho de... Esse item aqui, ó. Então ele consegue... É o talismã, eu acho que tava tentando lembrar o nome. Então ele consegue fazer bem de boa a jungle porque ele dá dano em área, tá? Aí com isso ele recupera a vida. Beleza? Cada skill que você usa, você tem uma passiva que dá um dano em área. Seu EVA você tem duas conjurações. Uma dá um dash, ó. Aí dá a passiva e o outro você joga correndo e prende o cara, tá? Seu quezinho taca corrente e bate no chão. Então bora. Rapaziada que estiver chegando aí na gameplay, se puder dar aquela moral no like, mano. O like é muito importante. Tá? Pro crescimento do canal. Puder dar essa ajuda aí pra nós. Tamo junto. Beleza? Vamos tentar dar um invade aqui. Na verdade eu tô tentando pegar espaço aqui pro Arong, mano. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, eu peguei o golem lá. Peguei. Peguei a visão no caso. Tá, pensei em invadir ali. Invadir não. Engancar, mas a Saindra acabou errando o bagulhinho, né? Pega nada. Lembrando também que eu tô fazendo live na Nimo de segunda a sábado, tá? Das 2h às 8h. O Chaco gancou. Só colar lá o link que tá na descrição. Pior que eu acho que eu não mato esse cara, mano. Sem maldade. Eu não mato ele. Eu vou lá pro meu gole. Ele deve tá pegando o Arong de baixo, só que meu bot lane não tem pressão, né? Então, assim, muito difícil eu contestar isso aqui. Apesar de que ele já deve ter feito até. Falei? Muito difícil eu contestar porque meu bot tá atrás. Então eu não consigo nada ali. Só vou voltar e fazer minha jungle mesmo. Mano, eles não estão vendo o Chaco, mano. Pô, o Nautilus deu uma leve vacilada, mano. Não soltei a segunda congeração do meu ar. O Nautilus meio que ficou focando o cara lá na frente e abandonou o Dinho aqui atrás. Eu tava pingando o Chaco, eles não conseguiram ver. O Dinho até quase saiu ali, mas o Chaco conseguiu pegar a kill. Mas acontece, né? Tipo assim, eu pinguei ele desde aqui, né? Só que a galera... Quando eles tão lutando, né? Trocando porrada e tal, é meio difícil de ver mesmo. Isso aí acontece. Né? Vai fazer o quê? Eu tenho que resetar, mano. Tenho que resetar. Bora, 1200. O Smart eu vou fazer tanque, tá? E depois eu vou direto pra uma manopla. Essa manopla, ela vai... Vai ser a manopla porque é um item de armadura. O time inimigo tem 1, 2, 3 danos AD. Eu acredito que o Chaco vai fazer AD. Vai ter o Fulgor. Porque o Fulgor dá um exponencial de dano pro Silas muito grande. A bota provavelmente vai fazer MR por causa da Lux, por causa do CC dos outros bonecos. Cara, eu vou dar uma esmaitada aqui. Eu quero chegar lá naquele top, mano. Porque o cara tá bem avançado e o Swain tá embaixo da torre. Tá. Ele... Eu tô meio cedo, mano. Ele tinha que esperar a Camille virar nele. Tá. Mas tá bom. Como acabou o ult dele, a Camille esperou acabar o ult dele e voltou pra troca, né? Só que ele não esperava de eu estar ali. Pô, o cara tá sem vida nenhuma. Eu vou tentar agankar. Se o Chaco não tiver aqui, né? Se ele der a counter aqui, ferrou. Tá, ele fez o drag. Tá, acontece. A gente não tem pressão no bot. Consegui pegar a kill do mid. Mas é aquilo. O jogo tá 4x2. As kills estão todas comigo. Então a gente não tá ganhando, tá? Agora eu vim pra cá. Que ele pode ter botado uma box aqui, né? Que eu vou guardar meus... Meus might pro gank, mano. Eita, não. O T-Long foi pra lá na parede. Parar lá na parede, mano. Não sei se eu consigo pegar a ult da Yumi. Eu acho que não dá pra pegar a ult da Yumi com ela dentro do cara, né? Porque eu tentei ali. Não sei se eu fiz errado, mas não deu. Droga, ele vai morrer. Droga, ele vai morrer. Tá, aqui é meio perigoso a gente ir. Não, não. Eu tô baitando, mano. É meio perigoso a gente ir. Dá pra matar ele, mas é muito perigoso, cara. Fica disso, ó. Entendeu? Porque assim, mesmo que a gente vá ali e mate ele, se o Shaco cobrar algumas kills, não é vantagem pra gente, tá? Não é worth. Nada worth, mano. Neutralizado. É isso que eu não queria, entendeu? Mas, porque eu deveria sair por baixo, né? De qualquer forma, foi troll meu. Bora, dá pra rushar isso aqui. Caio tava 6-0, mano. A botinha, como eu falei pra vocês, eu vou fazer uma bota de MR, tá? Vamos pra manopla. Porque eu indo pra manopla, eu vou rushar a armadura primeiro, já que eu fiz a bota de MR. Então é toda uma build pensada no que que a gente tem no time inimigo, tá? Esse Shaco tá giga agora. Porque assim, ele tava 2-0. Já tava forte, ok. Ele ficou 3-0 num neutralizado de um cara 6-0. Então, ele tá giga agora, mano. Eu vou continuar aqui pelo bot, porque... O Nautic tá no invade ali, nossa bot além tá chegando agora. A Wave tá puxando pra eles, mano. Aqui, ó. Boa. E tiraram o Ard dali. Tá bom. A Saindra tá morta? Pior que eu deveria ir no top, cara. O Shaco... Ah, foda- Eu vou pro top. Eu ia voltar pro bot pra dar um cover ou tentar dar um dive no cara. Só que... Ó, tá vendo? Eles até pediram minha ajuda ali. Só que o cara do top tá brigando. E isso que eu ia falar. O cara vai tá no Arauto. Tá, beleza. Esse que era o problema. Eu dei muito mole, cara. Foi muito vacilo meu. Eu sabia que ele ia tá no Arauto, mano. Porque ele já tinha feito o Drag, mano. Só que, tipo... Eu tô pensando muito em ajudar meu time e pouco no objetivo, entendeu? Tá, Drag em 15. Vou resetar a Drag. Vou resetar a Drag, cara. Eu não posso ficar perdendo tempo, não. Eu peguei o ult do Shaco. Não era o ult do Shaco que eu queria, não. Qual o cuidado da minha ult? 90. O Swain já tá ganhando num V1 da Camille lá. Então isso é bom, mano. Matilheira vai pegar a visão avançada. Poudin resetou, cara. Meu amigo. Ele nem precisava bater naquela Ward ali. Tá bom. Matamos a DC. Eu acho que o Drag é nosso. A Sindre consegue segurar aquilo ali. Meu Deus, o dano do Jin dá mais... Dá mais dano do que o meu Smite, mano. Ele deu mais de 600 de dano no bagulho. Pô, a Sindre morreu, cara. A Sindre não para de morrer, mano. Sabe qual é o problema disso? Que o nosso dano é o Jin e a Sindre. Por isso que eu tô tentando jogar pelo bot. Porque a Sindre ainda não para de morrer e eu vou ser o tanque. Então eu tenho que, de alguma forma, deixar esse Jin forte, cara. Olha, eles não tem visão nesses dois matos aqui, cara. Tá, ele saiu. Tá, ele botou uma box ali. Pior que a Yumi vai tá aqui. O Jin não tá, mano. Tá bom. O Nautilus não morreu. Isso é bom. Mas eu tava tentando pegar o ult da Lux. Eu não consegui. Meu Deus, o cara não morre, mano. O que? O que? Vou nem comentar, mano. Não vou nem comentar. O bom que o cara tá fazendo a boa lá no top, mano. Eu até esqueci de falar, mano. É o Conrado Mito, cara. Ele tem canal no YouTube também. Cara, eu preciso resetar. Eu tenho manopla. Essa manopla vai fazer bastante diferença. Cara, eu tô focando meu E. Nem era pra eu focar meu E. Era pra eu focar meu Q e meu W. Porque eu pretendo fazer, sabe o que nessa build aqui? Uma coisa bem diferente, mano. Rei destruído, cara. Mas para que vocês vão falar. Como assim, Fai? O que você tá falando? O que você tá fazendo? É, mano. A build é diferenciada, cara. Eu vou ter que ir direto no mid. Eu ia passar aqui, mas eu vou direto no mid. Porque eu acabei de pegar o blue do cara, né? Porque o cara só morre. E... Tá bom. Consegui deixar aqui o pra ela, tá? Perfeito, perfeito. Eu peguei o blue do cara, né? Porque assim, eu tô com medo de dar o blue pra ele e ele morrer. Só que... Eu peguei o blue, a gente gankou. Se ele pegou aqui, o porra. Show de bola. Já que ele não pegou a... O blue, né? Não tem uma XP nem o buff da... Aí você vai falar. Mas Fai, você falou que ia fazer uma build tank. Você tá fazendo a rede destruída. Cara, uma build inteligente, mano. Uma build inteligente. Vou jogar pelo bot. Pior que tem um arauta ali, cara. O Chaco vai fazer outro arauta. Vou ter que jogar pra cá. Tem arauta e drag, cara. Dá, eles já fizeram o bagulho aqui, mano. Tá. Hum, ele errou. Tá bom, tá bom. Nossa, que dano, mano. O cara tá puxando o mid todo lá, mano. Cara, tem arauta e drag, mano. Pô, o swing ficou na luta? Tá, mas ele tá ganhando. Porque a gente não pode esperar mais isso aqui, não. Porque vai acabar o tempo. Caralho, foi mó dano, mano. Bora. Opa, minha ult. Acho que eu consigo pegar essa Lux aí, hein. Caraca, ela tacou o bagulho pra trás. Tá bom, o Cydar pegou mais uma kill. Bora, galera. Tem que ir, tem que ir. Caraca, eu tô muito lento com essa bota, cara. Deixa eu voltar aqui, mano. Por que que eu larguei o drag lá? O Chaco tava aqui, ó. Então eu não precisava estar no drag, entendeu? Então eu conseguia dar chase no cara. Não. É porta maior DC. Pior que o top caiu, mano. Bora. Me fala essa build aí. Novo meta. Eu que inventei. Vai ver ela full build depois. Full build depois. Full build depois. Então, Andy. Deixar a prudinha ali. Porque é aquilo que eu falei, mano. Eu sou o tanque, cara. Então eu não preciso desse head pra parar o cara ou pra dar mais dano. Mano, eu preciso... Eu só preciso... Eita, eu vou pegar. Eu não vou usar meu arauto, mano. Eu não vou usar meu arauto. Não vou usar de propósito, tá? O jogo tá esnobalado. Beleza? Vai falar... Vai, você esqueceu de usar o arauto. Não, eu não usei de propósito. Tem o rei? Não. Falta bastante ainda. Ah, por que que eu não peguei a ult dela, cara? Eu sou burro. Eu sou muito burro. Se pá, eles dançam o render, hein? Mano, Silas é um boneco muito forte, cara. Ô, louco. A looks dos caras tá bem no game, cara. Ela tá... Dois cinco. Mas ela, basicamente... É... Ganhou a rota dela. É que a gente deu até que bastante gank. Tudo bem que o Shaco gankou lá também. Deu uma moral pra ela. Mas... Né? Eu não vou soltar o arauto, cara. Eu não posso soltar sem querer. Se ele usou o bagulho na hora ali. Tá, vou lançar um B aqui porque... Eu tenho rei. E pelo menos eu volto mais rápido no arauto, né? Rei destruído. Tá. Ahn... Acabou o arauto. Muito bom. Voltei na hora certa. E talvez um Zônia. O Zônia, ele me dá armadura. Ele me dá um tempo parado no cara. Um tempo... Por exemplo. Vamos supor que eu faça uma teamfight. E eu, basicamente... Já tenho usado meu W na luta. Né? Meu W é o... É o Life Shield. Se eu usar Zônia, talvez eu consiga voltar na luta com W, entendeu? Esse cara que vai ficar aqui no split mesmo? Eu nem perco vida pra ele. Meu time perdeu a luta lá. O que que eu tô fazendo? O ideal era que eu estivesse lá, tá? Mas o meu time não tá forçando briga sem ter um avançado lá na T3 dos caras? Então deixa o meu time forçar briga, mano. E só não pode dar mole de perder os Barons ou Drag. Não sei se eu vou pra um Zônia. Eu acho que eu vou pra um Zônia. Não, eu vou pro Semblante. Vou pro Semblante. Por quê? Semblante... Eu vou ter um pouco de CDR, tá? E... Eu vou ter mais vida. Mais... É aquilo. Ah, mas faz isso. Você vai ter... Vai ter... Ah, o build do cara. Você vai ter MR. Só tem Alux. Beleza. Mas eu vou ter um Life Shield muito maior, tá? Eu vou ter vida com Life Shield. Então assim, não tá ruim, não. Acho que eles não estão Barons, não. Porque senão a Yumi ia estar com o Chaco pra tentar fazer o Barons. Mas eu vou dar uma olhada aqui, né? Não custa nada. A gente pega, dá aquela limpada de visão. Eita, tá morto. Tem alguém ali em cima. Tá vendo, ó. Botinho de... Botinho de MR. Sai muito mais rápido dos controles de grupo. Fizeram um drag. É que o jogo já snowballou. E o ADC dos caras... Ele trolou. Ele vendeu os itens. Agora ele desvendeu os itens, tá ligado? Testa essa build aí, Silas. Testaram essa build aí. Muito boa. Muito boa. 14 para a minha ult. Cara, é só a gente fazer Barons, na real. Olha lá, tá vendo? Ela comprou um Hunan ali, todo errado, mano. Deixa eu ver se a gente cura nesse Barons. Porque a gente não tem tanto Life Shield assim. Porque o Life Shield do Silas, ele é mais quando você tá com pouca vida, tá? Quanto menos vida você tem, maior vai ser sua cura. Vou fazer um teste. Não cura tanto em monstro, não. Tá vendo? Eu tenho o quê? Eu tenho um semblante, não. Cara, não para de puxar bot, olha lá. Vai Sameri, mano. Você tá vendo? Ao mesmo tempo que você consegue ter um dano, você consegue tankar muito. Será que ele me faz sair do Platina Gold? Quem sai do Platina... É você e não os campeões... Ou builds. Quem tem que sair do L é a pessoa, rapaziada. Parem com isso. Talvez eu faça isso aqui. Quem foi que morreu? Essa indrinha foi baitada ali. Bora, bora. Se eu juntar com o time, a gente ganha, tá? O time meio que tá forçando umas lutas ali. Só que se você parar pra pensar... Olha só. 4-4, 5-4, 4-3, 1-4. Eu tô 14-1. Então assim, a gente tá muito na frente disparada. Porque eu tô muito forte. Essa é real. Caraca, agora que eu percebi esse drag, é perfeito pra essa build que eu tô fazendo. Sem maldade. Vou pegar essa Lux. Só que eu tô solo. Hum... Hum... Eu sabia que ele tinha ido pra lá Então por isso que eu flechei em insta Tá vendo? Você não perde vida E você ganha o ataque speed pra usar suas passivas na hora certa, tá? Não vai ter ninguém Só pode ter a Lux, mas sei lá Eu não tenho smite, mano Eu nem perco vida É porque eu também tô esnobalado, né? Não é só a build Tem drag, mano, tem drag O Chaco tá lá do outro lado Isso aqui é o clã dele, cara Bora garantir o drag, rapaz? Esse cara tá de que? Esse cara não faz nada no jogo Ah, esse bluezinho podia deixar pra mim, né? Não tinha necessidade do Jim pegar, não Que isso, cara? Pô, se a saída não matar o cara ali que vendeu a build é sacanagem, mano Sacanagem, na moral Eu acho que o zona de último item aqui seria perfeito Deixa eu ver um negócio Um morelão? Um morelão Nesse game aqui é morelão Sem maldade Ó, aqui, ó O Chaco tá ali, mano O Chaco pode ter pego a visão dele Vou até tentar correr atrás dele ali Pra ver se o... O Chaco tá indo, mano O Chaco já deve ter ido embora Outra paga uma conta lá Tá, levamos o Nibe Os caras já tão jogando full aleatório, né? Porque o jogo tá snowballado Então eles ficam na nossa jungle Tentam dar um pick-off ao outro Aí às vezes morre Eu tenho que pegar sempre o ult da Camille, cara Melhor ult da Camille ou da Yumi Só que, pô, a Yumi fica dentro dos caras Eu não consigo pegar, mano Vamo fazer um teste de build aqui Peguei o ult dela Acabou o game O Chaco tá trolando O cara tiltou, mano O cara literalmente tiltou, mano Mandar um WP Tem isso aí, rapaziada Essa build aí nem morre Tem isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado Eu vou mostrar a build aí, cara Isso é um... Uma build inteligente Mas, Five Pô, você misturou ali um AP com um AD Tudo bem Eu consegui, desde o início do jogo Ficar forte o tempo inteiro Eu consegui dar uma snowballada Então, a maioria da build que eu fizer A maioria da itemização que eu construí Em seguida Eu vou conseguir Eu vou hack o Nautil Eu acho que ele jogou muito bem Eu vou conseguir Ficar forte Né? Olha só A gente fez Vou tirar aqui Só por conta da itemização não Não vou ser hipócrita De falar isso não É porque Basicamente Eu consegui jogar bem Consegui fazer uma gameplay boa Mas, é uma build inteligente Tem redestruído de life shield Semblante Tá? O fulgor da manopla Tanque E sair de controle de grupo Que foi uma build perfeita Pra esse game Beleza? Então, antes de começar o jogo Eu já tava pensando nessa build Eu só ia trocar o Zonya Pelo Morello Mas, como era o Mayumi O Morello fazia mais efeito Se o jogo tivesse disputado Beleza? Então, se você gostou Deixa o like O like é muito importante Pra crescimento do canal Se você não for inscrito aqui Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve Que eu posto vídeo Todo dia Uma hora da tarde Beleza? Lembrando que eu faço live Na Nimo De segunda a sábado E quem quiser fazer parte Do meu curso também Tá na descrição Beleza? Então, até o vídeo de amanhã Tchau